E aí, meninas lindas, tudo bem com vocês? Hoje o nosso vídeo é de uma receita de uma base, essa base da Griffith, que é a base mais barata que eu achei aqui em Guarapé, na minha cidade. Eu vim fazer resenha para vocês. Então, ela é da marca Griffith Makeup. Ela está falando que que é a base líquida efeito mate. Ela é HD, tem vitamina E e é hidratante. Ela é cremosa e não oleosa. Aí, está falando que contém 40 ml. Então, eu vim testar para vocês a minha cor, a base líquida HD número 13. E desculpa, gente, porque eu estou aqui já tem 10 minutos sentada aqui e estava tudo silencioso. Foi só eu sentar aqui que começou as barulhadas. Tá vendo? Então, gente, ela foi R$13,90. E ela também tem pó, blush, batom. Ela tem batom também, um mais lindo que o outro. E vocês encontram aqui em Guarapé, na Guarapé Cosméticos, que eu vou deixar aqui, que é na Avenida Professor. Avenida. Avenida Berenice Magalhães. E eu vou testar. O que eu senti dessa base é que você tem que pulei ela até você ver que ela secou bem. Porque senão fica com um aspecto de linha. A segue, meia, a linha, a cerda dos lugares que a gente só passa e não espalha bem. Tem que dar uma espalhada bem mesmo. Porque senão acumula. E eu senti que ela não acumula nas unhas de expressões. Isso é um ponto bom. E ela já está um pouquinho seca. Ela não deixa a pele naquele aspecto de base muito pesada, base muito mate. Tá suave. Tá bem... Tá sendo bem hidratadinha a pele. Isso é um aspecto muito bom. Eu não conhecia a linha da Griffith. Não tinha ouvido falar até eu ir na loja. E eu gostei muito. O pó é bem fininho também. O pó é bem fininho, então não acumula também. E o batom também é muito bom. E eu gostei do resultado dela. A princípio, ela não... Então, meninas, já tem uns 10 minutinhos que eu passei ela. E eu estava olhando no espelho lá dentro. Eu gostei bastante. Ficou um aspecto... É lógico que, tipo assim, tá dando pra ver que tá com base. Mas não ficou com a coisa muito pesada. E uniformizou bem a minha pele. Porque já deu pra perceber que eu tenho algumas manchas, alguns buraquinhos. E vamos fazer o teste de transferência. Peguei o papel. Vai até branquinho. Olha. Gente. Vocês, que a gente tem que... É, pulir bem a pele. A gente pulir como? Pega o pincel Kabuki. Esse, ou uma esponjinha. E vai passando até a pele... É, até a pele aderir à base. E o importante é você aplicar de cima para baixo. Nunca fazer zigue-zague. Porque... Porque senão entope os poros e é pior. Então, já tá. Vamos fazer o teste da água. Lembrando que ela não é a prova d'água, né, gente? Nossa, tá passando no meu olho. Ela ficou com a linha... Ela ficou com a linha d'água. Lógico que ela também não é a prova d'água, né, gente? Mas ela também não derreteu. Tipo assim... Ela deixa a pele da gente com um aspecto bem macio. Bem de veludo. Ela tá um cheirinho meio chatinho. Mas isso é de menos. Só que a questão é que um dia eu fiquei com ela. E dormi com a blusa. Aí eu esfreguei. Esfreguei de tarde. Aí deu uma mancha. Mas é lógico, né? Acho que todas as bases dão. Mas tirando isso, por ser 13 reais, compensa muito você que quer comprar uma base pra usar no dia a dia. Pra usar pra ir pra escola. Eu acho que super compensa. Porque deixa a pele com um viço bem bonito. E deixa a pele mate, bem sequinha. Então é isso, gente. Se vocês gostarem, vocês encontram essa marca Griffith com a base, com o pó, com batom, com blush, tudo negrapecosméticos. Arroba e garapécosméticos. É o Instagram deles. Eles estão na Avenida Beníssima Galhães Pinto, no centro de garapé, em frente à polícia militar. Outro das bases também, é lógico. Mas essa foi a... Se inscreve aqui no canal pra mim. Ah, se inscreve no Instagram e no Snap, que é arroba blogribeiro. Bosta. Não tem como gravar aqui. Ah, gente, outra coisa que eu gostei muito dela, é que nas linhas de expressões aqui embaixo, ela não acumula, olha, ela não tá acumulada, e não deixa um aspecto muito gritante, tipo, muito gritante aqui. Eu gostei muito. Então, se vocês gostarem, gente, me sigam nas minhas redes sociais, que é arroba blogribeiro, no Snap e no Instagram, que eu estou sempre postando dicas de base, dicas de make lá, por lá. Tô sempre postando também, e eu vou continuar usando, vou continuar testando e vou contar por lá pra vocês. Eu gostei muito. E se vocês gostarem, não se esquece de clicar em gostei. Se inscreve aqui no canal, que não custa nada, vai. Dá um like, se inscreve aqui, pra vocês continuarem nos próximos vídeos. E, ah, gente, e semana que vem vai ter resenha da base da Ruby Rose. Ruby Rose? É que é a base mais baratinha, ela é 4 e pouquinho. Se vocês ficaram curiosos, não esquece de clicar em gostei, e se inscreve aqui no canal. não...